Fala, a cônfita do Jogo do Poder já tem dois anos? É o seguinte, 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 o France Teixeira! Eita, Ari! Babado, babado! Ari, você tem ensinado bem, viu? Olha, eu vou revelar um dia os vídeos gravados no apartamento do Amadeu Carlos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o Ari tem ensinado bem, viu? O Ari tem ensinado bem, mas vamos agora... Nunca no grupo Jogo do Poder, viu, Ari? Em homenagem ao Ari, o médico prodígio. O médico prodígio, vamos revelar ali, Ari. Vamos revelar agora. Ari. O homem é bom. O homem é espetacular. Pra aceitar a FMS. Vamos. Bem, o prefeito convidou, o diretor do HUT, Amadeu, o doutor Ítalo Costa, médico prodígio, de apenas 33 anos, nascido no Ceará. Vamos mostrar a ficha dele? Vamos. Vamos lá, o perfil do doutor Ítalo Costa. Tá aí. Ele é... Trabalha em emergência, é médico com especialização no Albert Einstein, experiência na iniciativa privada, é intensivista, né? Clínico geral, formado pela UESP, tem 33 anos e atualmente é o diretor do HUT. O doutor Pessoa o convidou e ele não disse sim de pronto, ele pediu um prazo até amanhã, sexta-feira. Só que eu conversei hoje com o doutor Ítalo, Ítalo Costa, e pedi que ele me antecipasse aqui pro jogo do poderes, que vai se reunir com o prefeito agora tarde, e ele disse, levarei já a minha equipe, Ari, para o prefeito aprovar. Então... Mas só um pouco, informação, Ítalo Costa, próximo presidente da Fundação Municipal de Saúde, Ari Carvalho. Aceitou e já leva os nomes dos diretores todos. Informação. O prefeito vai aceitar? Ele já confirmou. Ele já confirmou, o prefeito já confirmou o convite. O prefeito convidou e o Ítalo pediu até sexta pra responder. Até hoje. Mas o Ítalo... Isso. Vai dizer sim. O prazo era até amanhã. Tá ok. Isso, ele vai antecipar. Agora, o que me chamou a atenção? O Ítalo Costa me disse o seguinte, o prefeito me autorizou a fazer uma equipe 100% técnica, sem indicação política, e agir na FMS, tecnicamente, com atuação profissional, não com influência política. Isso me chamou a atenção. Sim. Porque os políticos deixarem essa coitada dessa FMS de lado, amigo, o doutor Ítalo vai pagar um dobrado ali. Mas o prefeito prometeu. E o doutor Ítalo tá confiando nessa promessa do prefeito. Ele disse que também vai ser definida nessa reunião hoje à tarde, o seu substituto no HUT. E ele falou, Ari, os nomes que eu estou levando são da minha própria equipe no HUT, nomes que eu convidei da iniciativa privada. Uma coisa me chamou a atenção. Ele disse que a balança financeira da FMS é deficitária há muito tempo. Não é de agora, não é do ano passado, há muito tempo. E ele, o que é que ele vai fazer? A conta não fecha, mas ele vai fazer fechar através de uma reorganização de gestão. Gente, com todo respeito ao doutor Ari Ricardo, procurador do município, a conta não fecha. Mas, fazendo bem feito, o dinheiro rende. A gente sabe disso, né? Agora, sem interferência política. É, e sem interferência política nas indicações e que o presidente da FMS tenha autonomia de gestão. de fato, para fazer não só as indicações, mas também para gerir a saúde do município. Ítalo quer carta branca, o prefeito disse que vai dar a carta branca. Pronto. Vai ser o primeiro caso. Vamos aguardar o andamento. Doutor Gilberto resistiu bravamente o quanto pôde, mas... Vai ser o primeiro caso de carta branca na gestão, então. Do Bolsonaro, por exemplo? Não, do doutor Pessoa. Do doutor Pessoa. É o seguinte... E ele é o mais jovem da história, né? Da FMS. Iba Mamura, um abraço. Boa sorte para o doutor Ítalo. Um abraço para o... Até porque a gente precisa que ele tenha boa sorte. Claro, claro. Não, que ele trabalhe bem, né? Sorte a gente deseja, mas... Que ele precisa. Minha avó me ensinou, doutora Kátia, doutor Francis, doutora Apoliana e doutor Ari. Minha avózinha Beliza, que está lá no céu, o avô Beliza é evangelista, dizia assim, Meu netinho me levava lá para a missa dos jovens, na Vila Operária. Minha avó dizia, meu filho, Deus disse, faça a sua parte que eu te ajudarei. Se você ficar só esperando que Deus vai fazer, que Deus, que Deus, que Deus, não. Faça a sua parte. Então, a gente deseja sorte, mas tem que fazer lá o dever de casa. Tem que cumprir a função direitinho para as coisas acontecerem. Sorte é complemento. Mas é um abraço aí, ó, Farol, gente que vê a gente aí, Farol, ó. Opa. Presta atenção aí, ó. Você sabe quem é esse aí? Não, né? Mas eu vou lhe dizer. Na hora que aparecer, eu vou lhe dizer. Claro que eu conheço o senhor José Ribamar. Que ele viu lá o nome. O menino bicho. Ribamar Moura. Pode botar o print dele aí, ó. Olha, Ari, ó. Vai ler aí, Ari, vai. Silvio Mendes será o próximo prefeito de Teresina. Mande um alô pra mim, Ribamar Moura, morador da Vila Samaritana. Eu não perco o programa. Aí, Amadeu, pediu uma foto e ele botou. Mandou a foto dele com a dona Francinete, que é a esposa dele. Aí é no grupo Jogo do Poder, Ari. No perfil do Jogo do Poder, viu? Esse perfil já está fazendo o maior sucesso, gente. E como é que faz pra escrever aí? A gente antecipa as manchetes com vídeos. Bota de novo aí, Nádia, na tela. Arroba Jogo do Poder MN. Não é, Apoliana? A Apoliana é que vai dizer mesmo. Vai, Apoliana. É, arroba Jogo do Poder MN. Então deixa eu aproveitar também. Agora. Pra mandar um abraço pra quem tá nos acompanhando pelo nosso YouTube, no canal Meio Novo de Mais. Opa, Apoliana, Apoliana. Vem, aproveita. Vou falar de carreirinha, porque tem muita gente aqui mandando alô pra gente no chat. Graças a Deus. O Deirde Souza, o José Maria Cardoso Filho, que tá aproveitando a folguinha do intervalo do trabalho pra poder assistir. Valdi Alves, Evandro Lima, Euvesse Fontenelle, Marcos Aurélio, Renato Coutinho, Narcísio Chagas e, de novo, Marcos Aurélio aqui. Mas muita gente tá nos acompanhando, mandando abraço, dando opinião, falando sobre os nossos comentários aqui. Então você pode também participar por lá também. Hablem mesmo. Hablem mesmo. Olha só, as drogarias Ferreira têm a alegria de atender bem. A alegria de atender bem. E se você precisou, medicação, produto de beleza, higiene pessoal, pode ir que resolve o seu problema. Ou manda mensagem, 981-71-1867, telefone e WhatsApp e delivery. E aí a Drogaria Ferreira manda deixar pra você. O Instagram é arroba drogariaferreira.oficial. E tem um programa lá especial, é o Vale Mais Saúde, onde seu medicamento de uso contínuo sai com desconto de mais de 40%. E na compra de medicamento de uso contínuo genérico, você leva 3% e paga 2%. Ano novo com as drogarias Ferreira. Confira as ofertas. Fraunda Pampers Pants Mega de R$ 69,90 por R$ 53,49. Engove After 250 ml de R$ 12,25 por R$ 7,99. Fraunda Geriátrica Plenitude Mega de R$ 64,99 por R$ 59,90 cada. Coloração Garnier Nutrice de R$ 20,99 por R$ 18,49 cada. Leite Minho Integral Lata 380 gramas de R$ 19,90 por R$ 16,49 cada. Drogarias Ferreira, zelando pela sua saúde. Manchete da Apoliana, o que você traz hoje? Gente, o grupo de oposição está divertidíssimo. Vou falar sobre essa situação lá dentro do Partido dos Trabalhadores, Amadeu. É um tema que vai e volta, ele é discutido, que é sobre a participação de vereadores do Partido dos Trabalhadores na gestão do prefeito Doutor Pessoa. Até um tempo, isso não era questionado, porque o PT ainda não tinha uma pré-candidatura oficializada. Mas hoje já se tem certo, inclusive com o apoio declarado do governador Rafael Fonteles, o nome do deputado Fábio Novo.